Opa, bom Vai, 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 vai Bom te abraço e bom dia Só um salvinho rapaziada, boa pra nós, certo? Começando mais um vídeo aqui no canal dele, grau de bike Eu sou o Daniel, mais conhecido como DL, certo? E mais um vídeo aqui de manhã Mais um bike vlog pra vocês, certo? Espero que vocês gostem Acompanha o pinhãozinho na quebrada, rapaziada Já vou pedir pra vocês me seguirem no Instagram Primeiro link na descrição Segundo link é o Instagram da página, certo? Vamos embora gravar um pinhãozinho na quebrada aqui De leve, o barco ainda tá aqui, ó Na bala, mano Rapaziada, eu tô com uma folga aqui nessa roda da frente, ó Tá vendo? Deu que trocar o enrolamento, mano Daqui de dentro, ó Mas vamos embora assim mesmo, certo? Já tá fazendo uma hora essa, esse enrolamento tá zoado faz tempo Isso não empata da gente estar andando, certo, rapaziada? Vamos tacar a margem Acompanha aí, ó De manhã De manhã não, já é nove horas, né? Nove horas agora já, rapaziada Vamos dar um bate e volta Que daqui a pouco nós temos que trampar, certo? Vamos embora E... Bom dia, né, Scooby? Vamos embora, rapaziada Bike vlog, acompanha na quebrada Vamos dar só um giro só de dez minutinhos No máximo Só pra gente dar uma brincada Cara, já tomou pedaleira Pedaleira já delete, ó Pedaleira De primeirinha no apoio, ó Suicida Nossa, mano Isso é louco, rapaziada Foi e chorou agora, hein, mano Tá maluco, ô Esquentou e foi pouco Daqui a pouco Vamos subir, rapaziada Daqui a pouco mais continua com vocês O pneuzinho da frente ainda tá careca, tá? Ainda não conseguimos comprar outro Mas logo, logo nós vamos lançar um pneu novo Arrumar um enrolamento Certo, rapaziada? O que mais? Só isso mesmo Olha, que boinha aqui, ó Ó, quebrou nada, porra, rapaziada Raspa o pedal Nossa, raspeu o pedal mesmo Tô afim de descer aquele morro ali, não, rapaziada Se eu pegar dali, ó Dá pra nós descer Pega uma reta Desce o morrão E nós calar no Silva Só que eu não quero não Vou subir aqui, ó Vou dar a volta e descer o morrão da minha quedada Mano, só subimos o morro, rapaziada Rapaziada, vou colocar as correntes nos pedais O que que vocês acham, mano? Aguenta aí, rapaziada Daqui a pouco eu trago o meu aí pra você lavar, hein Vai na rua, caralho Vai, 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 vai Vai, vai, não pega, hein Olha O cachorro pensou que é intimar eu Lago eu que gosto de correr atrás de cachorro Olha, matando a descida, nossa Não subiu o morro aqui, né Mais morro Daqui a pouco não vai descer Uma descida muito louca Agora a parte boa, rapaziada Beleza, irmão Boa, boa Parte boa Descidinha Nossa, mano Caramba Essa subida logo cedo, velho E eu tô sem marcha agora Tô sofrendo, velho Empurrando a bike Ó Vamos tentar mandar um grauzinho de levinha Tá ligado Tá ligado Não muito bolado Pra tentar descer tudo Só barulho Suicida Suicida então Suicida Suicida Ah Ah, caramba Carro matou, mano Cara, ultrapassou o carro Foi lá pra ponta da guia Matou o grauzinho Agora vamos andar normal Vamos andar normal agora, né Ó Ó Ó Estribado Estribado Vivença, caralho Ó Ó Controle Ó Ó Magucena Aqui, ó Estribando Ó Apoio E agora Suicida Pra finalizar Ó Ó Ó Ó Ó Ó Caliquinha Ó Ó o cara Esse cara É você Vambora Rapaziada Vambora Não vai dar certo Não vai dar certo Tem um busão, mano Melhor por lá Ó Beleza Melhor por lá, mano Não vai dar certo Não vai dar certo aqui não, rapaziada Vamos por lá Eu queria ver se aquele morro ali Mas não vai dar não Tem um busão lá embaixo E também a volta é triste Vamos pra cá, rapaziada Rapaziada Deixa o likezão no vidião aí Que nós tá descendo um morrão certo Mano, é cansativo, rapaziada Mas vambora 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 Nossa, mano Bem encaixado Cê é louco, caralho Pureza Cê é louco Pureza, caralho Sem freio, caralho Segura o motor Nossa, mano Que pa maluco, doido Deixa eu pôr assim, que de lenda Olha Muita hora, né Tá gravando, deixa gravando Opa É nóis, irmãozinho Que pa, tamo junto Opa Beleza Opa Bom, bom dia Aí, se leva na esportiva, caralho Se a mãe me xinga ali, ó Ela já começa o dia errada Porque ela já julgou alguém Já pegou com a gola Mas tô de boa, vinda Leva na zoeira Tá brincadeira Eu gosto Tá brincadeira Ui Toma, cara Opa Opa Cê é, cê é, cê é, cê é, cê é Aqui nós já tá quase zerando Vai, vai, Tio, vai, Tio Forte abraço e bom dia Ah, trouxemos tudo Vamos passar aqui no meu coelho Pra ver se tá aberto A loja dele Toma um café aqui embaixo Pode trabalhar Senão o bagulho anda Marcha, rapaziada Forte abraço, rapaziada É o seguinte Tamo aqui, ó Certo? Vamos embora Subiu morro agora A volta é triste, hein, mano Rapaziada Deixa bastante like nesse vídeo aí, certo? Se inscreve no canal Ativa o seu Mano, se puder compartilhar Vai fortalecer demais, rapaziada O trampo, certo? Vamos embora, né? Vai que eu já tá aqui, ó E agora vai subir morro, filho Sem marcha Ainda vai subir empurrando, mano Agora vai ser triste demais Já passei Comprei minha aguinha também Comprei até pão Eu nem comprei pão Comprei cinco pão de frios De um real E comprei Cinco pãozinhos de banho Deu cinco real Nove real gastei Nove mais três da água Vai dar doze conto Gastei doze real Nem queria, hein? Só saí pra andar de bike Vambora, né? Tamo junto, rapaziada Até o próximo videão Já sabe, né? Fortaleça no joinha E tomei água, rapaziada Bebam muita água, certo? Vambora Só um salvinho, galera Boa pra nós, certo? Finalizando mais um vídeo aqui Dele grau de bike na voz É o seguinte, rapaziada Vídeozão breve, hein? Gravamos de manhã, certo? Segundo o dono Gravou logo cedo Deu um pião Aleatório Para lá no centro Vocês viram que quase deu bolete aí Então, mano O vídeozão foi cabuloso, rapaziada Põe no linkzão Certo? Gostou do conteúdo Já sabe Deixa o like aqui Dá aquela fortalecida no joinha Se inscreve no canal Ativo Se não precisa perder nada, rapaziada Certo? A nossa página de grau Lá no Instagram É DL Grau de Bike Aqui, certo? Vambora Vambora Vete marcha na página cega A gente também E é o seguinte Se inscreve no meu outro canal O outro canal DL Certo, tropa? Tamo quase batido Cinco mil inscritos lá Conto com a ajuda de vocês Se inscreve lá Tá na descrição também Primeiro link é meu Instagram oficial Segue meu Instagram Segundo link é o Instagram da página E o terceiro link É o canal secundário, certo? Vambora E, mano Não esquece Deixa o likezão E até o próximo vídeo Deixa seu comentário Que é muito legal Certo, rapaziada? Fui!